Vamos agora à região metropolitana, porque uma idosa morreu em Taboão da Serra depois de ser agredida por suspeitos em fuga da polícia. Fala, Tiago Muniz. Esse caso aconteceu no fim da noite de ontem, Carla, na cidade de Taboão da Serra, rua São Geraldo, bairro Jardim São Salvador. De acordo com a polícia, três homens teriam sido flagrados em atitude suspeita mexendo numa motocicleta. A viatura se aproximou, os homens teriam corrido e na fuga entraram em casas vizinhas e empurraram uma mulher de 84 anos que se machucou, não resistiu aos ferimentos e morreu. Desse trio, duas pessoas foram detidas, dois homens encaminhados ao primeiro distrito policial de Taboão da Serra. Eles confirmaram à polícia em depoimento que a moto que eles estavam mexendo havia sido comprada, mas com origem ilícita o veículo foi devolvido para a vítima. Então, dois homens presos de 19 e 21 anos, presos em flagrante por receptação e homicídio. As investigações prosseguem em busca da terceira pessoa envolvida nesses crimes. isso isso